Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, a palavra-chave das medidas de combate à seca no Algarve, do Plano de Estabilidade Económica e Social, é previsão. São sete medidas previstas e quando serão executadas, Sra. Ministra, em que prazos, com que orçamentos. E estas sete medidas são também consideradas prioritárias. Prioritárias, como todos sabemos, o combate à seca do Algarve, uma situação endémica, carece de um plano estratégico com medidas prioritárias de médio e de longo prazo. E citando aqui as sete ações prioritárias do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, poderá, Sra. Ministra, esclarecer quem elaborou o plano, onde poderá ser consultado e, caso tenha presente, quais as principais medidas que o documento, até aqui desconhecido, prevê. De facto, em 14 de janeiro de 2020, foram publicados dois despachos que determinavam a elaboração das bases do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve e do Alentejo. E o seu Governo classificava os diplomas, vou passar a citar, uma resposta ao problema estrutural da seca nestas regiões, com tendência de agravamento devido ao efeito expectável das alterações climáticas. Assim, do reconhecimento de ser preciso à elaboração das bases de um Plano Regional de Combate à Seca, salta-se exclusivamente para a previsão das prioridades. Acrescente uma outra pergunta. Há pelo menos uma previsão de quando o Plano Regional vai estar concluído e capaz de ser aqui debatido, e quanto às sete medidas prioritárias, de facto são demasiado vagas e não respondem à premente necessidade de combater a seca nas regiões do Alentejo e do Algarve. Muito obrigado.